Futebol Show, é com a equipe da Rádio Maceió. Sandro Moreno. Eu mesmo, pra chegar, chegando com você, torcedor ligado conosco aqui na Maceió MM20, na emoção do futebol. É da equipe do Centro Esportivo Alagoano, pra o técnico, mas tá a Rafinha. É opção pra Rafinha, viu? Eu preferi o Daniel. Pela fisonomia, pela fisonomia, pela expressão do rosto, vem Rafinha pra bater na bola. Mas se aproxima também por ali o Daniel Costa. Hugo Cabral toma a distância da bola. Daniel se afasta e pega aquela posição onde desce as pernas abertas. Concentrada, barreira humana tá formada. Quem sabe agora, aos 32 minutos, partiu quem vem. Rafinha, a bomba, bateu, que cor, vai entrar. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É! É! É do Celso, é do Azulando Mutange! 22 de aluno da camisa dele! O rebate do goleiro! Celso não tem nada a ver com isso! Meteu o pé na redonda e pôr no fundo do gol! Balança! 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 Balança, Celso! Balança, que a criança é tua! O torcedor do Brasil, em Alagoas, no mundo, vibra com o gol do CSA! É o CSA brigando pra subir pra serenhar! Balança, que a criança é tua, Celso! Agora! Agora! Agora o placar tá marcando assim! São Paulo e o torcedor do CSA! Tem zero! C-S-A! C-S-A! Aos 32 minutos do segundo tempo, marca Cancercinho, tem um! Potência Mello! Olha, sensacional! E como eu falei, olha, não dá pra realmente chegar pelos lados, tenta pelo meio. Foi o que aconteceu. O Bé, a bela falta cometida em cima do Bru Rafinha, ele mesmo cobrou, chutando forte contra o goleiro número 42 da equipe do Sampaio. Não deu pra ele, ele soltou a bola, sabe, dos pés dele, do 22, com categoria... Passa pelo Jocinei também, a bola não chega pra ele, não bate bem, rebate, sobra daqui, bate dali, vem pro meio, vem pra brigar pela bola também, o Walter na trombada, tenta na velocidade, lá na direita do campo aparece o Adilson Goiano, mais aberto pra ali também, sobra água, esquerdinha, tapa o dentro, bola pra dentro da área, tá chegando o Sampaio Corrêga, bateu pra entrar, olha o gol! É gol, é gol! Sampaio Corrêga! Do Sampaio Corrêga! Esquerdinha com a camisa de número 10, pra empurrar pro fundo do barbante aos 43 minutos no primeiro tempo, agora tá tudo igual o placar, Narina Castelão Maranhão tá marcando assim... Sampaio Corrêga! Tem um Sampaio Corrêga! C-S-A! Também tem um Tiago Amena! Deixa comigo então, Morena, a impressão que dá é que o goleiro Lucas Frigieri recolheu o braço pra não dividir com o jogador do Sampaio, e nessa tirada de bola, não foi aquela tirada perfeita, dela pequena área, sobrou pra quem? Pro esquerdinha! Deixar o Rafinha no mano a mano é pedir pra perder o jogo. 45, vamos pra 40, 200, o limite sai de acréscimo e forma pra Ficciamelo. Olha, e o técnico Marcelo Cabo não será novidade, ele voltar com duas modificações, tirar o Walter e colocar o Rubens, Ruano no lugar do Daniel, que a falha do gol começou com o Walter numa bola perdida do setor do mil de quatro. Olha o Sampaio Corrêga chegando, bola cruzada pra lá dentro da área, vai entrar, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol! É do Sampaio Corrêga! No finalzinho do primeiro tempo, no cruzamento de número 11, pra balançar a rede, o placar tá marcando assim, Sampaio Corrêga agora tem dois! C-S-A! C-S-A tem um e acaba o primeiro tempo, Elísio Silva! E eu já tinha chamado... Então, agora nem tem o Dauan e o Celsinho não foi recuado, né? Quem foi, foi o pequenino, o Ivorinho. É, porque aí ele ganha na velocidade, né? Já que o forte do Sampaio, como eu disse, não é a bola aérea. O Hugo Quebral recebeu, girou, fez o quarto e providencial, o Hugo Quebral pode tocar, aprende demais a bola, o Hugo Quebral passa o pé por cima da bola, agora são dois na marcação, girou o corpo, passa o pé por cima da bola, tentou passar como um raio-x, perde a bola! Vai tentar contra-ataque no Sampaio Corrêga, pra velocidade, sai o goleiro Lucas Frizzelli, pra ficar com ela, tocou pro Sandão, Sandão tem a posse de bola, tocou mais atrás pro Rafinha, Rafinha passou, toca pro Hugo Quebral, vai na boa, Hugo! É porque prende muito a bola o Hugo Quebral, ele passa pelo primeiro, pelo segundo e não toca essa bola, fica complicado. John Clay, tem a bola, a bola cruzada pra dentro da área, se atrapalhou, o goleiro soltou, vai entrar, olha o gol! É gol, é gol, é gol! Gol! É gol, é gol! É gol, é gol! Tu cai, é gol! Dona! Azulão! Neto, perola! Neto, 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 neto! Neto Berola pra deixar tudo igual. Balança, balança, balança Neto Berola, balança que a criança é tua, assina, assina Neto Berola. Dois pro Senpai e o Correia, dois pro Senpai e assina aos 27 minutos no segundo tempo pra ficar tudo igual. Agora, agora, agora o plaquete é marquendo assim. Sampaio Correia tem dois. C.S.A. Também tem dois com gol de Neto Berola, potenciamento. Olha uma bela jogada do jogador John Clay pelo lado direito, o cruzamento, a saída do Andrei. É de soco, a bola sobrou pra ele, ele tocou na caixa torácica do Julinho e a bola entrou, entendeu? Graças a Deus, foi o do C.S.A. Maranhão Elíseo Silva. Olha, o Sampaio pressionando o C.S.A., tentando contra-ataque, tomar a segunda bola na trave, aí o C.S.A., né? Sampaio buscando essa vitória. E o C.S.A. apostando aí em encaixar o contra-ataque pra matar o jogo. Pela circunstância, esse empate é um bom resultado para o C.S.A. Óbvio que ainda há tempo, ele deve dar aí uns três ou quatro de acréscimo e o C.S.A. pode encontrar esse terceiro gol. Mas eu diria que o Sampaio tá mais próximo, embora futebol não é uma ciência exata. Eu acredito, pra cima deles, azulando o mutante, bola pra dentro da área no desvio. Vai sobrar pro Neto Berola pra bater, vai entrar ali o gol! Gol! De zagueiro atireiro! Bateu pra maquiar, pra fazer, pra balançar na rede! É gol do C.S.A., é gol do C.S.A., é gol do C.S.A. Tudo pode acontecer no mundo do futebol! Tudo pode acontecer no mundo do futebol! Pra bater, pra balançar na rede, pra fuzilar! Não quer saber de brincadeira, faz a festa! Neto Berola, balança, Neto! Balança, Neto! Balança, Neto! Balança, que a criança é tua! Faz a festa o torcedor! Faz a festa o torcedor em Alagoas, no Brasil e no mundo! É o C.S.A. rumo à Série A! E agora? Agora o placar está marcando assim! Tem dois! C.S.A! Eu conto um, dois, três, pro C.S.A. Neto Berola entrou pra colocar o C.S.A. na frente! Neto Berola marcou o terceiro gol do Azulão! Portanto, três pro C.S.A. Dois, pro Sampaio Correia, a potência dela! E o Elísio já dizia, o empate já estava de bom tamanho e aconteceu melhor! Neto Berola marca o terceiro e comemora realmente essa avançagem até o presente momento! O C.S.A. vira o jogo, ganha pelo placar de três a dois, cinquenta e sete pontos! E Neto Berola, tenha cuidado, porque está pendurado pra não ficar de fora contra a equipe do Fortaleza, Sandro! Levou o rapa o jogador do C.S.A. e pintou o cartão vermelho no finalzinho do jogo! Em cima do... Em cima do... Em cima do... Em cima do...